Excelentíssima vereadora Mirim, Sofia Porto Matheus, presidente da mesa diretora. Os demais companheiros da mesa, meus colegas vereadores e vereadoras Mirins, a todos que nos dão a honra de sua presença, ao vereador Mirim, de 2017, Gustavo Boldonotti, seja bem-vindo. A todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, a todos uma boa tarde. Hoje venho falar sobre um assunto que estamos cada vez mais engajados nesse círculo, jovem aprendiz ou menor aprendiz. Parece a mesma coisa, mas não segundo a lei. São dois tipos de programas que oferecem uma vaga de emprego ao jovem e uma ótima formação técnica profissional em uma determinada empresa. O programa jovem aprendiz e o menor aprendiz utilizam os determinados perfis de alunos que os encaminham para determinadas empresas. Perdão. Para determinada empresa. O jovem aprendiz e o menor aprendiz, de início, parecem programas iguais. Porém, existem algumas diferenças pré-definidas com que façam com que cada aluno se enquadre em um programa diferente. Algumas empresas aceitam tanto os jovens quanto os menores aprendizes. Outras empresas que participam do programa, o setor de aprendizagem das escolas do Senai, onde esses jovens se capacitam e se formam como jovem e o menor aprendiz. Parece ser chato trabalhar. Aliás, quem iria gostar? Vendo seus pais chegarem cansados e reclamando seus próprios empregos. Querendo ou não, dá um certo medo quando você vai para a empresa. Porque é um ambiente novo que você não está familiarizado. Com pessoas de diversas idades e super diferentes. Mas, com o tempo, você vai vendo que não é tão assustador quanto parece. Você se acostuma. É quase a mesma sensação de quando você vai para uma escola nova. Dá um frio na barriga, um aperto no coração e uma vontade enorme de voltar à sua rotina antiga. Mas, logo, passa. Porque você está lá por um único objetivo. Como já dito no nome, menor aprendiz. Ou seja, você recebe para aprender. Recebe uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. É um destaque a mais no seu currículo. Uma página a mais na sua história de vida. Então, se inscreva também. Aproveite essa oportunidade. Obrigada.